Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. O Parlamento de Israel, o Knesset, aprovou no dia 19 de julho a lei da supremacia judaica. Por 62 votos a favor, 55 contrários e apenas duas abstenções, esta lei do Estado-nação judaico consagra o apartheid, que já existia, ele agora é oficial. O que significa a aprovação desta lei? Em primeiro lugar, que Israel tornou-se um Estado exclusivamente judeu, ou seja, Estado-nação judaico. Em segundo lugar, Israel adota a cidade de Jerusalém unificada como sua única capital, desconsiderando os palestinos. Em terceiro lugar, Israel reconhece o hebraico como única língua oficial, desprezando o árabe. Em quarto lugar, Israel vai estimular a expansão de suas colônias em território palestino. Pois bem, o que isso significa? De imediato, mortes. Muitas mortes, obviamente, de palestinos. Esta lei do Estado-nação é uma lei, a meu juízo, racista. Por quê? Pois ela consagra a identidade de Israel como Estado-nação apenas para o povo judeu. É uma lei seletiva. Por quê? Pois todos os judeus no exílio terão o direito de emigrar para Israel. E será concedida a eles a cidadania judaica. Quarto, é uma lei como a de Hitler, na Alemanha, de 1939 a 1945. Pois adota a supremacia de uma etnia, a judaica, como lá a ariana. E claro, vai restabelecer os símbolos nacionais. Com isso, acabou-se a falácia que se dizia que Israel era a maior democracia do Oriente Médio. Hoje, Israel é um dos regimes mais brutais que a humanidade conheceu. Israel, ao incorporar no seu ordenamento jurídico oficialmente esta lei, que já vinha sendo aplicada, Israel torna-se um Estado teocrático, belicista, expansionista, racista, terrorista, sionista. Isso vai ao encontro daquilo que os Estados Unidos criaram em 1832, a doutrina do destino manifesto. E com esta doutrina, eles avançaram para o oeste e avançaram para o sul, tirando do México a metade do seu território, isto é, 2 milhões e 240 mil quilômetros quadrados. E o que diziam os Estados Unidos a partir da doutrina do destino manifesto? Que se Deus está conosco, embora caia um mil à tua direita e dez mil à tua esquerda, tu, porém, não serás atingido, se consideravam o povo eleito. E com isso, se apropriaram das terras dos mexicanos e dos indígenas. Esta lei do Estado judaico também vai ao encontro do Lebensraum, que Hitler criou durante a Segunda Guerra Mundial, que significa que o nazismo precisa de um espaço vital para sua autossuficiência. E por isso se apossou da Áustria, da Polônia e dos demais países. Pois bem, infelizmente, a história se repete, ora como tragédia, ora como farsa. Em 1935, em Nürnberg, os nazistas criaram determinadas leis. E entre estas leis estava que todo alemão judeu seria um cidadão de segunda categoria. Que todo alemão judeu não teria os direitos de um alemão ariano. E assim, em 1935, se criaram determinadas leis para criar a supremacia ariana. Pois bem, 80 anos depois, Israel repete o que Hitler fez na Alemanha em 1935, criando a supremacia judaica. E desconsiderando os árabes, que estavam naquele território desde 1948, e desconsiderando os palestinos, que hoje estão naquela região também. O resultado imediato será morte, muita morte, por causa da supremacia judaica. Infelizmente, Israel tem um lobby poderoso em todas as partes do mundo. Principalmente nos Estados Unidos e na Europa. O lobby israelense é tão forte, porque ele tem o predomínio da imprensa, ele tem o predomínio das finanças, que este lobby faz com que os Estados Unidos, muitas vezes, prejudiquem os seus próprios interesses para defender os objetivos de Israel no Oriente Médio. O mesmo acontece em relação à Europa. Pois bem, diante disso, qual deve ser a reação do mundo diante desta lei, que é uma lei da supremacia judaica, assim como Hitler fez na Alemanha? Bom, eu espero que, em primeiro lugar, dentro de Israel, haja uma oposição interna forte, popular a esta lei. Espero, principalmente, que haja grandes manifestações de comunistas, socialistas, progressistas e pessoas que buscam a paz. Espero também que os historiadores críticos, que têm uma posição muito boa no que toca ao expansionismo israelense, se manifestem. Espero que os soldados, muitos deles presos, outros que se negam a matar palestinos, também se manifestem, sejam nas suas prisões, sejam nas ruas, dizendo que esta lei vai incitar ao incremento da guerra. Agora, é muito importante também que haja manifestações internacionais. E é fundamental que o Irã tenha sua bomba atômica, porque isso cria um mecanismo de dissuação dentro de Israel. Os pacifistas são contra o que o Irã tenha a bomba atômica. No entanto, eu quero lembrar que Israel hoje dispõe de 250 ogivas nucleares. Por que que Israel possui tantas ogivas nucleares e o Irã não pode ter uma? É importante, porque isso cria o equilíbrio do terror na região. E, infelizmente, a paz, muitas vezes, é o resultado do equilíbrio do terror. Agora, não tenha dúvida, os grupos armados como Hamas, Hezbollah, espero que o Fatah também, recorram ao uso do enfrentamento contra o Estado terrorista de Israel. E, claro, para enfrentar esse Estado, infelizmente, morre muito mais gente do lado da resistência que do lado do terror de Estado. Espero também que as monarquias árabes corruptas que apoiam Israel, por dentro delas venha uma primavera árabe. Derrubem essas oligarquias, derrubem essas monarquias. E, claro, se crie na região uma região muito mais pacífica. Infelizmente, a resistência vai crescer, muita gente vai morrer, e é o caminho que resta para enfrentar esta lei. Recordo que assim aconteceu também na Alemanha de Hitler. другой. E aí